Sinto-me ao balcão e mando vir uma cerveja Cigarro na mão, oxalá, que ninguém me veja Não quero falar com ninguém, quero estar aqui porque se estou mesmo bem Sozinho, comigo a pensar na vida Quero explorar a conversa em dia, não aqui, mas em outro lugar Não sei ao certo o que queres fazer, mas imagino onde queres chegar Não me digas que não fazes melhor, as tuas histórias eu já sei de cor Não vale a pena tentar, não me vais fazer mudar Agora eu vou-te dizer o que vais fazer Agora tu vais aprender que a próxima vez Vais contar os trocos e passar que aqui não há mais nada que me faça ficar Agora eu... Vais ver que nada podes fazer Eu sei que agora é que só nada me importa Sinto-me ao balcão e mando vir uma cerveja Cigarro na mão, oxalá, que ninguém me veja Não quero falar com ninguém, quero estar aqui porque se estou mesmo bem Sozinho, comigo a pensar na vida Agora eu... Agora eu vou-te dizer o que vais fazer Agora tu vais aprender que a próxima vez Vais contar os trocos e passar que aqui não há mais nada que me faça ficar Agora eu vou-te dizer o que vais fazer Eu sei que agora é que só nada me importa Eu sei que vai ser que nada pode escrever Eu sei que agora é que só nada me importa Agora eu vou-te dizer o que vais fazer Agora tu vais aprender que a próxima vez Vais contar os trocos e passar que aqui não há mais nada que me faça ficar Agora eu... Agora eu... Agora eu vou-te dizer o que a próxima vez Obrigado.